Fala galera do Diário Celeste, tudo beleza com vocês? Eu sou o Diego Salazar e a gente tá aqui pra começar mais um pré-jogo desta vez Palmeiras e Cruzeiro, semifinal da Copa do Brasil Cruzeiro aí buscando mais uma vaga e mais uma final de Copa do Brasil Cruzeiro que é o atual campeão, a gente sabe disso e a gente já convida você pra se inscrever no canal se não for inscrito deixar o gostei, que você deixando o gostei mais pessoas vão ver esse vídeo e você passa a receber notificação de quando a gente postar vídeo novo e tem vídeo novo todos os dias sobre o Cruzeiro e a gente vai falar então desse jogão que acontece às 21h45 desta quarta-feira Cruzeiro que tem aí apenas um jogador pendurado pra essa partida, é o Raniel então se o Raniel receber o cartão amarelo ele fica de fora do jogo de volta é a única preocupação que a gente tem aí pra essa partida em questões de jogadores pendurados Cruzeiro que tem a volta do Arrascaeta e do Lucas Romero Lucas Romero não deve começar no time titular, mas volta a ficar como opção no banco de reservas e o Arrascaeta aí deve voltar ao time titular ele que foi convocado pra seleção do Uruguai, chegou aí a viajar com a equipe mas foi detectada uma lesão nele, ficou aí uma semana e meia mais ou menos se recuperando e está de volta ao time do Cruzeiro, né? Cruzeiro que tem a volta também do Dedé Dedé que jogou ontem pela seleção brasileira, entrou no time titular saiu depois do intervalo e voltou junto com o Lucas Paquetá e o Cuejá e serão opção aí pra essa partida o Cuejá e o Paquetá pelo time do Flamengo e no jogo contra o Corinthians e o Dedé nesse jogo contra o Palmeiras e um destaque aí dessa partida é que esse confronto entre o Palmeiras e o Cruzeiro aconteceu no ano passado pela Copa do Brasil, né? só que foi nas quartas de final o Cruzeiro empatou em São Paulo por 3x3 e em Minas Gerais o Cruzeiro saiu atrás no placar a gente já estava começando a ficar preocupado e hoje o então jogador do Palmeiras, Diogo Barbosa que naquela época jogava pelo Cruzeiro fez o gol de empate, o gol de classificação do Cruzeiro então com uma vantagem do gol fora de casa a gente conseguiu a classificação com dois empates 3x3 em São Paulo e 1x1 em Belo Horizonte então agora o Cruzeiro busca aí uma vitória porque esse ano não tem gol fora de casa, né? não tem gol fora na Copa do Brasil e agora a gente vai dar uma olhadinha no retrospecto desse confronto em Copa do Brasil o Cruzeiro já enfrentou o Palmeiras oito vezes pela Copa do Brasil são duas vitórias do time do Cruzeiro três vitórias do Palmeiras, três empates o Cruzeiro marcou oito gols e sofreu 13 então o Cruzeiro aí tem um retrospecto um pouquinho pior dá pra empatar, né? se vencer hoje fica 3x3 em vitória com três empates Cruzeiro que tem também no geral em todas as partidas foram 92 jogos contra o Palmeiras foram 34 vitórias e 31 derrotas então aí o Cruzeiro no geral já tem um retrospecto um pouquinho também melhor que o Palmeiras e são 27 empates, 133 gols feitos e 137 gols sofridos então apesar de estar na frente no retrospecto geral o Cruzeiro tem um saldo de gol pior do que o Palmeiras analisando todos os confrontos em todas as competições, né? a gente vai dar um pulo nas prováveis escalações tanto do Palmeiras quanto do Cruzeiro e a gente começa pela escalação do Palmeiras que é o mandante, né? então o Palmeiras aí com o setor defensivo que já começa daquele jeito se funcionar a lei do ex hoje, acho que o jogo termina em goleada porque tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras vários ex-jogadores dos dois clubes, né? no gol a gente tem aí o Everton na lateral direita Mike, na defesa ali, Antônio Carlos e Edu Dracena e o Diogo Barbosa na lateral esquerda então só aí no setor defensivo já tem Mike, Edu Dracena e Diogo Barbosa que já jogaram pelo Cruzeiro no meio de campo a gente tem Bruno Henrique, Thiago Santos, Moisés o Willian lá na frente junto com o Dudu outros dois cruzeirenses que já jogaram pelo Cruzeiro, né? e mais na frente lá de centroavante a gente tem o Borja, né? o Borja que vem muito bem aí depois dessa chegada do Filipão aliás, o time do Palmeiras tá muito melhor depois da chegada do Filipão vem vencendo muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro vem bem também aí vem como Cruzeiro na Libertadores e na Copa do Brasil então vai ser um confronto dificílimo pro Cruzeiro aí o Cruzeiro vai ter que saber se defender muito antes de saber atacar porque esse time do Palmeiras também é um time muito sólido ali defensivamente com a chegada do Filipão então conseguir penetrar essa defesa pelo jeito vai ser bastante complicado mas a gente espera pelo menos aí uma vitória por 1x0 fora de casa seria um resultado perfeito, né? sem sofrer gols então seria um resultado maravilhoso esse time do Palmeiras aí que é a provável escalação não é a escalação oficial ainda e a gente vai dar uma olhadinha também na provável escalação do Cruzeiro que tem lá no gol o Fábio na lateral direita o Edilson aí na defesa a gente tem ali o Dedé ou Murilo mas acredito eu que joga o Dedé o Dedé que já chegou no Brasil retornou depois da partida de ontem pela seleção a gente colocou essa dúvida porque ele vai ser avaliado mas deve jogar sim junto com ele tem o Léo e o Egídio no meio de campo Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta Raniel ou Barcos no ataque Mano Menezes não confirma a escalação somente uma hora antes da partida começar então a gente também tem essa dúvida no setor ofensivo se fosse para apostar ali eu apostaria que joga o Raniel o Mano Menezes vem testando ele aí no time titular, né? então a gente fica na expectativa para ver se é esse time mesmo que entra em campo às 21h45 contra o Palmeiras Copa do Brasil jogo decisivo, o Cruzeiro precisa segurar o resultado para decidir em casa jogando no Mineirão e esse jogo aí vai ter transmissão da Globo Minas do Sport TV 2 e do PFC Internacional então acho que dá para todo mundo assistir, né? quem não mora em Minas Gerais e não puder ver na Globo assiste no Sport TV 2 e quem mora fora do Brasil, o PFC Internacional é a opção aí então lugares para assistir o jogo não vai faltar e a gente te lembra, o jogo é hoje e amanhã esperamos que comemorando a vitória a gente vai sortear uma camisa oficial do Cruzeiro lá no nosso Instagram o sorteio já está rolando é em parceria com a Cruzeiro Esportes e com a loja maior de Minas BH se você não estiver participando, o link do sorteio eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dá um clique lá, participa do sorteio quem sabe você não ganha, né? aquela camisa prata, a número 3 que foi lançada recentemente a gente está sorteando lá no Instagram e o sorteio acontece amanhã ainda não está definido o horário certo mas assim que sortear já postamos lá o resultado então participa também se inscreva aqui no canal e se você quiser participar deixando o seu palpite do jogo comenta aí quanto você acha que fica esse jogo Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque às 21h45 nessa quarta-feira que se você acertar o palpite a gente bate uma print e assim que o jogo acabar a gente grava e posta o nosso pós-jogo e você aparece aqui caso você acerte o palpite então participa aí siga o Diário Celeste nas redes sociais se inscreva no canal deixa o gostei então a gente tem que buscar a vitória mesmo jogando fora de casa porque não é impossível a gente mostrou isso contra o Flamengo jogando no Rio e contra o Santos jogando em São Paulo então a gente tem que buscar essa vitória aí para já largar na frente rumo à final da Copa do Brasil a gente espera que o time jogue muito bem, né? então esse foi o nosso pré-jogo se inscreva aí deixa o gostei e falou! e aí